olá pessoal que nos acompanha através do cano da roça da libertação olha aí pessoal que maravilha de flores né pessoal e hoje uma surpresa bem gratificante aqui olha só quem tá aqui olha pois é hoje eu vim aqui na casa do pai Raimundo eu só tinha vindo uma vez né ainda não tinha puxado de continha para cá aqui a área aberta e pelo que eu vejo é muito bom bem ventilado e aqui vendo essas flores bem lindas onde você sabe que eu amo flores né apesar de eu não ter conseguido a organizar o meu jardim do jeito que eu gosto que eu acho bonito é muito linda as flores é uma vida aqui chama os passarinhos que é beija-flor chama as abelhas porque tudo pertence à natureza exatamente pois muito muito lindo o horário aqui tá meio que quente eu quero uma flor Raimundo é super cano e joga o bagaço aí aqui também sentindo o sabor das bananas aqui também né é da roça da libertação aqui do pai Raimundo Raimundo e é boa é só como a gente come uma fruta saudável é assim gente é do que a gente planta do que a gente colhe do suor da gente né cada dia que a gente trabalha primeiro porque a gente colhe maduro né lá no pé né a gente deixa amadurecer e aí vai consegue alcançar o sabor mesmo ali da natural da fruta né pois é pois eu queria mostrar para vocês ali umas coisinhas ali vamos lá vamos a comadre gostou das carambolas né você vai levar semente das carambolas eu já colhei umas aqui que é para mim plantar e essa carambola ela é doce né tem uma bem ácida e tem uma doce né é tamarina também tem uma azeda e tem uma doce eu tenho os pés ali tamarina doce mas ainda não está produzindo vamos ali com o maré você gostou também das pitangas né pois é aqui também eu já colhei pitanga comi e já estou com esse mente ali no ponto para plantar e esse pé sabe o que é carregar viu produz muito mesmo logo fica aqui com todo cisco né vai jogando para cá e vai se decompondo isso aqui é outra coisa que nem caso eu reclamo com o Zé porque se a gente roça aí negócio tudo que a gente roça queimar não pra mim não é certo tudo que a gente roça a gente capina ali tá tocando fogo porque gente isso aqui é um adubo é a vida da terra né é a vida da terra aí se queimar pois é eu sempre explico meu bem isso aqui a gente não vai tá capinando aqui o quintal como agora eu tô fazendo uma limpeza deixa esse monte aí eles vão secar eles vão se tornar terra novamente ele vem da terra pra terra ele volta a gente não vai estragar queimar porque ele vai servir de adubo tomara que o compadre Zé lhe escute viu você tá fazendo a coisa correta viu pois é não minha filha eu vou comprar um veneno eu queria era jogar um veneno aí para matar esse mar não senhor eu não quero aonde vai plantar a minha fruteira eu vou fazer o meu plantar uma planta uma fruta e botar veneno eu não quero a terra morta eu quero a terra viva exatamente com o maria mesmo e aqui com o maria já chovei 2009 2022 13 anos viu então é a prova viva de que consegue produzir esse negócio de ah não dá sem jogar veneno não é verdade eu estou aqui vivo para dizer isso que não é verdade tem como sim produzir e aos poucos a gente vai vai amolecendo o coração e vai se convertendo né pois é mas bora ele vê uns pés de banana nós temos oito tipos de banana agora eu já tô conseguindo já mais e e botando ele no meu ritmo ele já tá chegando uma raidade dele eu já tô mais conseguindo já e aqui é aquela goiaba paloma onde você mandou dois pés lá para casa sim temos aqui ó maravilha a pina que é alta não mas dá para subir tem um cacho de banana aqui também ó lindo 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 essa banana aqui ela é fraca para água mas aí ó a água da a gente chama de água cinza comadre não pode desperdiçar é água cinza essa água aqui que vem com sabão de lavar louça e também a água do banheiro né então aqui vai ficar o verão todinho bem molhadinho vai ficar fresquinho opa deixa eu ia caindo aqui aí por isso que as bananas vão ser maiores vai ter com mais frequência por causa desse aproveitamento da água o pé de goiaba o pé de banana o pé de acerola viu conseguiu achar e luzia e eu tô lá com meus pezinhos de goiaba que é dessas que você mandou para mim estão lá tá grandinho tá de vez não tá bem madurão tá de vez mas eu gosto dele assim quem tem dente bom é melhor comer assim não sabe se dá com esse aparelho aí né é e sabe se o aparelho vai descer junto com a goiaba né ela é molinha ó não é muito dura não aqui também tem um adubo bom ó o adubo da terra que é as minhocas como ela já viu até que as minhas já é verdade minha onde tem isso aqui pessoal é tem muita minhoca né isso aí é um vaso de planta que tem a minhoca que ela vai fazendo aqui que é a feze dela isso aí ela come a terra e torna a terra novamente exatamente isso aí é muito bom onde a gente estava agora há pouco onde a gente morava e bateu uma vontade de pegar minhoca para ir pescar ah é era muito muito era forte a cultura de tirar minhoca como isca de anzol né de pesca ó diga para o compadre Zé Horácio que quando a gente não podia quebrar não diga para o compadre Zé Horácio que quando a gente joga veneno mata as minhocas é e a minhoca ela tem a função de furar a terra além de pegar a folha e fazer dela o nutriente a ponto da planta se alimentar a terra fica toda furada ou seja o oxigênio circula com mais com mais facilidade e ajuda a terra ficar bem fofinha sabe bem molinha sim aí é que entra o ar exatamente isso aí tudo eu entendo agora só que eu vou lhe dizer gente da cabeça dura a gente está pelejando pelejando e a pessoa não é pecilada a gente vai para o lado certo que ele puxa para lá comadre só uma perguntinha aqui você lembra quando você disse que fazia tempo que não andava aqui né quando você andou aqui tinha isso aqui ó deixa eu mostrar para vocês você lembra que aqui era capim né pastar de gado né era olha aí agora ó tem uns 3 anos que tem essas bananeiras comadre essa bananeira aqui comadre ela dá 2 cachos ela chega a dar até 4 cachos um pé é o pessoal lembra disso que eu estou mentindo mas só que para isso acontecer você não pode deixar um monte de fio ó tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 só os que eu estou vendo aqui os maiores 9 fios é então nunca vai dar mais de um cacho com esse tanto de fio é e é porque já umas 5 pessoas já levou dessa bananeira mas ela é muito gostosa e ela é muito parecida com banana maçã a casquinha dela é fininha é parecida viu muito gostosa quando tiver se você interessar quando tiver não porque já tem se você interessar você pode levar eu não sei se você já tem lá ou não não dessa daí não estou começando meu plantar de banana olha como é 3 cachos na torceira né não é um pé não pessoal é uma torceira na torceira cada um mais bonito que o outro ou seja um lugar que tinha só capim né como você conhecia uma pastagem agora tem aqui era só onde botava os bichos era cheio de capim só aqui e eu estou saboreando a goiaba porque a goiaba é muito boa e a gente é quem faz delicioso as coisas boas a gente tem de lutar tudo vai pela força da vontade que a gente deseja agora se esperar que nasce da terra ali tudo por conta esperar que caia do céu né comadre pois é que caia do céu é a chuva né é a chuva e a benção de Deus para quem quer fazer olha ali comadre aquele caixa de banana lá o tamanho dele eita agora ali tem banana prata é e deu grande sim ela não isso quer dizer que já existe uma certa estrutura aqui né comadre do solo né pois é e é porque comadre não estou fazendo o manejo o que é o manejo você não pode deixar como eu já falei ali né deixar um monte de fio desse né ou você muda para outro lugar ou então existe uma ferramenta chamada lurdinha nós vamos fazer uma para nós para nós que eu digo é nós mesmo aí a gente tem como controlar essa filiarada toda aí né é e aí também no cílio de banana tá o primeiro pé aí nasce dois três fios tá juntinho dele a gente só pode retirar também quando a a batata mais velha já tá liberando o cílio o pé tá ali aí já libera um fio bem para cá uhum aí vai assim afastando aí tá no ponto da gente também tirando agora dos dois três primeiro fio a gente não pode tirar porque sim tá aqui a batata e aí vai saindo aqui a gente não pode machucar tá na mesma batata grande vai prejudicar o tipo o fio mãe ali né sim o pé chefe né é aí quando ele já tá bem separando já uhum do fio grande mesmo que é o Zé maltratou dois filhos de banana meu só para instruir moço que um eu chorei não vou mentir eu chorei meu pé de banana nanico aí o fio o primeiro fio que ele botou tava assim ele foi tirar aí quebrou o bifinho não foi? foi porque o fio tava um no outro aí ele foi viu que não deu certo aquele foi mexer o o terceiro fio do outro pé de banana juntinho também estragou tá lá foi só para jogar fora mesmo dá uma pena mesmo quando quebra assim quando quebra acima da cabeça da cabeça aqui tem as raízes né eu tô falando no alto e o marimundo tá só sonhando pois pessoal cadê o marimundo? bem no meio da bananeira uhum ah é o marimundo cheador não sei se vocês vão lá aquele buraquinho lá pessoal aham o marimundo cheador aí eu consegui não perder eu só tinha um pé de banana nanico foi a Tonha que me deu mas meu genro então eu consegui porque eu tirei o caixa de banana aí as galinhas tudo lá mas eu fiquei sempre de oito todo dia eu ia olhar o tronco aí eu comecei a vir sair no cinho aí como eu já estava afastado aí o pé velho eu já tinha tirado o caixa rebatindo ele consegui moço tá lá com quatro fios de banana nanico cada cal no lugar certo que benção pois é depois a gente pode até ver essa troca se tem algum tipo de banana dele que você quer esse nanico lá é nanico pequeno ou é nanico grande? pequeno ah eu não entendo esse aí não eu entendo o nanicão que a gente chama né que é aqueles cachos lá que eu mostrei para vocês eu já tirei um cacho com 125 bananas mas isso era uma banana grande isso aqui comadão eu mostrando o nanicão pronto é isso aqui se você interessar nós troca uhum olha aí ó esse aí agora que eu mudei o fim só sei quando ele já tiver não sim sim quando for no tempo certo uhum olha aí tem dois cachos grandes eu consegui ó virando para cá três ó enormes né lindo e a banana tudo limpinha né tudo bem é esse pé aqui tem que escolar senão vai quebrar né mas sempre eu consegui moço não perdi aí estou lá com os quatro pinhos uhum pois pronto é bom multiplicar né uma alegria só de oi nele tem uma galinha solta lá e eu não sei o que é uhum pois comadre Maria pois obrigado por ter passado aqui agradecer pela sua consciência de produção orgânica consciência de quintal consciência de que a terra precisa se alimentar aí você está de parabéns o caminho da humanidade é esse viu é dali é a banana roxa é maçã roxa viu é se você interessar depois a gente pode uhum tá levando lá para vocês tá bom tá bom eu conheço assim eu não entendo de muita coisa mas daquilo que eu fui criada eu você entende muita coisa comadre já sabe fazer até pão primeiro a gente só sabia comer e daí era difícil né pois é graças a Deus hoje negócio de comida eu já aprendi a fazer mais e se o povo não tiver só me me ajudando para me dizer não eu sei fazer pelos que ele diz eu sei sabe sabe sim aí só para deixar o pessoal um pouco curioso sábado você vem cozinhar um pouco a remedinha vamos fazer uma receita que é mistério ninguém vai dizer ainda não né mas sim tanto eu como a Luzia Piauí no canal dela a gente vai registrar esse momento aqui isso mesmo duas cozinheiras de mão cheia vamos estar na cozinha esse dia tá bom né então pessoal após a gente finaliza aqui um abração para todo mundo aí muito obrigado pela atenção obrigado com o Mário obrigado Luzia nada muita saúde muita paz para todo mundo tá certo tá certo um beijo e estamos sempre unidos aqui dando força um para o outro que é assim que deve ser compartilhando o nosso e recebendo o dos outros de coração sempre fortalecendo um ao outro e assim nós vamos que vamos e vamos conseguir é isso aí pessoal vocês que são inscritos no canal Luzia do Piauí já vão se inscrevendo aí no canal do Raimundo tá Roça da Libertação deixe o seu like nos vídeos dele comente bastante e compartilhe porque o canal dele ó é top muito bom mesmo pois é eu sempre ia até na TV todo dia obrigado Luzia obrigado com o Mário obrigado a todos e só dizer que juntos a gente vai mais longe certo é isso aí tchau e até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto